Boas pessoal daqui, boas pessoal daqui, quem fala é o iTunes, sejam muito bem vindos a mais um vídeo. E hoje vou-vos trazer um vídeo de Skywars. Sozinho. Bora lá, bora lá. Se encontrar um... Vamos para o almoço. Bora lá. Pessoal, já estamos nos 50 subs. Muito obrigado. Agora temos que subir mais. Faz sabor. Também se usa. Bora lá. Agora é só esperar. Bora lá. Quando eu acabei de fazer este vídeo eu tenho que ir comer. Descei da fome. Ainda não lanchei. Eu estava a ver se o... Se o Danger estava no Skywars, mas ele não está. Não sei se vou conseguir fazer o vídeo de GTA com ele. Mas... Se eu não tiver faço eu sozinho. Se eu não tiver, faço eu sozinho. Mas se eu não quero, olha. Nós fica. Bora lá. Tenho que dar a volta a isto. Tenho que ter a cuidado. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ainda estou a pensar. Eu acho que não vou dizer o desafio em vídeo. Porque depois é sempre a pica toda de vocês estarem a ver. O que é que eu quero. Tá bom eu. Vamos trocar isto. Por isto. Isto não é preciso também. Isto não vai dar. E em relação aos raps. Já estou a trabalhar na letra do. Mas digam aí se alguém sabe fazer raps. No comentário. E o programa que eles usam. É o que vocês usam. Digam aí por favor. Que és time, meu amigo? Time. Vamos trocar lá o gajo. Time. Time. Bora. Mostrar lá o gajo. Vamos ver se é. Vê lá. Eu não tenho blogs. Eu até tenho mas. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Não tenho mais. Não tenho mais. Não quero, não quero! Ai, graças! Não! 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 O que é que é? Não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso. Não devia ter feito isto. Mas... Pessoal, este server é um pouco concreto. Digam-lhe nos comentários se gostam deste server. Este server nem dá para... Antes tinha aquelas portas para... Pronto! Como eu quero dizer... As portas para sair do jogo. Enquanto agora... Há esperas pela... Há esperas pela... Há esperas pela... Pelo jogo... Há... Que o jogo acaba. Há... Dá para pôr... T... Foda! Vamos lá ver. Não dá! Nem dá isto. Nem dá isto. Mas pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metem um like. Há... Vou tentar fazer o vídeo com o... O Danger. Se não conseguir... Faço eu sozinho uma missão. Se não... Se não... Se não... Se não... Pronto! E... Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Permitem um like, por favor. Há... E... Até ao próximo vídeo. If...